Nós estamos lendo os passatempos de Srinashangadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, Aceh Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Capítulo 7, segunda parte, verso 18. Assim como no decorrer do tempo, as frutas e flores de uma árvore submetem-se a seis mudanças, nascimento, existência, crescimento, transformação, declínio e depois morte, O corpo material, que é obtido pela alma espiritual em diferentes circunstâncias, sofre mudanças semelhantes. Entretanto, a alma espiritual não está sujeita a essas mudanças. Significado Este é um verso muito importante, na compreensão da diferença entre a alma espiritual e o corpo material. A alma é eterna, como se afirma no Bhagavad Gita A, 2.20. Para a alma, nunca há nascimento ou morte. Tampouco ela deixará de existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. A alma espiritual eterna está livre do declínio e das mudanças que ocorrem devido ao corpo material. O exemplo em que se menciona uma árvore e suas frutas e flores é muito simples e claro. Por muitos e muitos anos, a árvore fica aprumada no mesmo local. Porém, com as mudanças das estações, suas frutas e flores submetem-se a seis transformações. A teoria tola dos químicos modernos, de que a vida pode ser produzida através de interações químicas, não pode ser aceita como verdade. O nascimento do corpo material do ser humano ocorre devido à penetração do óvulo pelo sêmen. Mas a história do nascimento é que, embora o óvulo e o sêmen se misturem após a relação sexual, nem sempre a gravidez. A menos que a alma entre na mistura, não há possibilidade de gravidez. Porém, quando a alma se refugia na mistura, o corpo nasce, existe, cresce, transforma-se e definha até ser aniquilado. As frutas e flores de uma árvore periodicamente vêm e vão, mas a árvore permanece. Do mesmo modo, ao transmigrar, a alma aceita vários corpos, que sofrem seis transformações, mas a alma permanece sempre a mesma. A alma é eterna e sempre existente, mas os corpos aceitos pela alma mudam. Existem duas classes de almas. A alma suprema, a personalidade de Deus, e a alma individual, a entidade viva. Assim como várias mudanças corpóreas ocorrem na alma individual, diferentes criações, cada uma delas durando vários milênios, ocorrem na alma suprema. Com relação a isto, Madhvacharya diz Uma vez que o corpo é o aspecto externo da alma, a alma não depende do corpo. Ao contrário, o corpo depende da alma. Quem entende esta verdade, não deve ficar muito ansioso pela manutenção do seu corpo. Não há possibilidade de manter o corpo permanente ou eternamente. Esta afirmação é do Bhagavad Gita 2.18 O corpo material é antavat, perecível, mas a alma dentro do corpo é eterna. Tanto o Sr. Vishnu, quanto as almas individuais, partes integrantes dele, são eternos. O Sr. Vishnu é o ser vivo principal, ao passo que as entidades vivas individuais são partes do Sr. Vishnu. Todas as várias gradações de corpos, desde o corpo universal gigantesco, até o pequeno corpo de uma formiga, são perecíveis. Mas tanto a super-alma, quanto a alma, sendo iguais em qualidade, existem eternamente. Isto continua sendo explicado nos próximos versos. Versos 19 e 20 Atma refere-se ao Sr. Supremo ou às entidades vivas. Ambos são espirituais, livres do nascimento e da morte, livres da deterioração e da contaminação material. Eles são individuais, são os conhecedores do corpo externo e são a base ou o refúgio de tudo. Estão livres da mudança material, são auto-iluminados, são a causa de todas as causas e são onipenetrantes. Nada tem a ver com o corpo material e, portanto, jamais estão ocultos. Com essas qualidades transcendentais, quem é realmente erudito deve abandonar o conceito de vida ilusória, no qual alguém pensa, Eu sou este corpo material e tudo que tem relação com este corpo é meu. Significado No Bhagavad Gita 15 e 7 O Sr. Krishna diz claramente que Mameyvamshojivalokhejivabhutha Todas as entidades vivas fazem parte de mim. Portanto, qualitativamente, as entidades vivas são iguais à suprema personalidade de Deus, que é o líder, o supremo entre todas as entidades vivas. Os Vedas dizem Nityo Nityanam Chetanas Chetanam O Senhor é a principal entidade viva individual, o líder das entidades vivas subordinadas. Porque as entidades vivas são partes ou amostras de Deus, suas qualidades não são diferentes daquelas do Senhor Supremo. As entidades vivas têm as mesmas qualidades do Senhor, assim como uma gota da água do mar é composta dos mesmos elementos químicos, de que é formado o imenso mar. Assim, existem as mesmas qualidades, em quantidade diferente. Pode-se entender a suprema personalidade de Deus, entendendo-se a amostra, a entidade viva, porque, nas entidades vivas, existem, em quantidade diminuta, todas as qualidades de Deus. Existe unidade, mas Deus é grande, ao passo que as entidades vivas são extremamente pequenas. Anur Aniyam Mahato Mahiyam Kata Upanishad 1, 2, 20 As entidades vivas são menores do que o átomo, mas Deus é maior do que o maior. Nosso conceito de grandeza pode ser representado pelo céu, porque pensamos que o céu é ilimitadamente grande, mas Deus é maior do que o céu. Do mesmo modo, temos o conhecimento de que, menores do que os átomos, as entidades vivas medem o tamanho de um décimo de milésimo da ponta de um cabelo. Mas a qualidade de ser a suprema causa de todas as causas existe na entidade viva, bem como na suprema personalidade de Deus. Na verdade, é devido à presença da entidade viva que o corpo existe e que acontecem as mudanças corpóreas. Igualmente, é devido ao fato de o Senhor Supremo estar dentro deste universo que as mudanças ditadas pelas leis materiais ocorrem. A palavra ekahá, que significa individual, é significativa, como se explica no Bhagavad Gita 9.4. Matstani sarvabhutani natchaham teshvasti tahar Tudo o que é material ou espiritual, incluindo a terra, a água, o ar, o fogo, o céu e as entidades vivas, existe em conexão com a alma espiritual. Embora tudo emane da suprema personalidade de Deus, ninguém deve ficar pensando que o Senhor Supremo depende de alguma outra coisa. Deus e a entidade viva são plenamente conscientes. Como entidades vivas, somos conscientes de nossa existência corpórea. Do mesmo modo, o Senhor é consciente da gigantesca manifestação cósmica. Isto é confirmado nos Vedas. Yasmin Dayo Pritivi Chantariksham Vigyataram Adhikena Vijaniyat Ekam Evadvittyam Atmajyoti Samrad Ihovacha Saimam Lokam Ashri Jatha Satyam Gyanam Anantam Asangoyayam Purusha Purnasya Purnam Madhaya Purnam Evavashishyate Todos esses preceitos védicos provam que tanto a suprema personalidade de Deus quanto a alma diminuta têm sua individualidade. Um é grande e a outra pequena, mas ambos são a causa de todas as causas, o ser corporalmente limitado e o ser universalmente ilimitado. Devemos sempre lembrar que embora sejamos iguais à suprema personalidade de Deus em qualidade, nunca somos iguais a Ele em quantidade. As pessoas com um pequeno cabedal de inteligência, julgando-se detentores das mesmas qualidades de Deus, tolamente pensam que as têm na mesma quantidade por Ele apresentada. A inteligência delas chama-se Avishuddha Buddhaya Inteligência grosseira ou contaminada. Quando tais pessoas, após muitas e muitas vidas de esforço árduo em busca da causa suprema, enfim passam a realmente conhecer Krishna, Vasudeva, elas rendem-se a Ele. Vasudeva-sarvam-miti sa-mahatma-sudur-labha Assim, elas tornam-se grandes mahatmas, almas perfeitas. Se alguém for assaça afortunado para entender sua relação com Deus, sabendo que Deus é grande, vibu, ao passo que a entidade viva é pequena, anu, ela tem conhecimento perfeito. Quando pensa que ele é o corpo material e que tudo relacionado com o corpo material lhe pertence, o indivíduo jaz na escuridão. Isto chama-se Aham Mamá. Isto é ilusão. Todos devem abandonar este conceito ilusório e assim tornar-se plenamente ciente de tudo. Verso 21 Um geólogo perito pode saber onde há ouro e através de vários processos pode extraí-lo da jazida. Do mesmo modo, uma pessoa espiritualmente avançada pode entender como a partícula espiritual existe dentro do corpo e assim, através do cultivo de conhecimento espiritual pode alcançar a perfeição na vida espiritual. Entretanto, assim como alguém que é imperito não pode saber onde há ouro, um tolo que não cultivou o conhecimento espiritual não pode entender como o espírito existe dentro do corpo. Significado Eis um bom exemplo do que é compreensão espiritual. Porque são desprovidos de conhecimento espiritual os patífis e tolos, incluindo os supostos ghanes, filósofos e cientistas, não conseguem entender que a alma existe dentro do corpo. Os Vedas prescrevem que Para adquirir conhecimento espiritual, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno. A menos que alguém seja treinado em geologia, ele não poderá detectar o ouro de uma liga. Do mesmo modo, quem não foi treinado por um mestre espiritual não pode entender o que é espírito e o que é matéria. Aqui se diz que Yoguistad Abhigyaha Isto indica que quem se muniu de conhecimento espiritual pode entender que dentro do corpo existe uma alma espiritual. Contudo, a pessoa que está no conceito de vida animalesca e não tem cultura espiritual não pode obter este conhecimento. Assim como um minerologista ou geólogo peritos podem saber onde há ouro para então investir seu dinheiro em escavar para encontrá-lo e separar quimicamente o ouro que se encontra no minério. Um espiritualista perito pode entender a localização da alma dentro da matéria. Alguém que não foi treinado não pode distinguir entre pedra e ouro. Igualmente, os tolos e patifes que não aprenderam com o mestre espiritual perito o que é alma e o que é matéria não pode entender a existência da alma dentro do corpo. Para obter este conhecimento, a pessoa deve ser treinada no sistema de yoga mística ou finalmente no sistema de bhakti-yoga. Como se afirma no Bhagavad Gita 1855 Bhakti-yamama-bhijana-ti só pode entender a existência da alma dentro do corpo quem se refugia no processo de bhakti-yoga. Portanto, logo no começo, o Bhagavad Gita a ensina Assim como, neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância, juventude e a velhice, do mesmo modo, na hora da morte, a alma passa para outro corpo, a alma autorealizada não se confunde com essas mudanças. Bhagavad Gita 2.13 Logo, a primeira instrução é que deve-se compreender que a alma está dentro do corpo e transmigra de um a outro corpo. Este é o começo do conhecimento espiritual. Todo aquele que não seja perito em compreender esta ciência ou que relute e entendê-la permanece no conceito de vida corpórea ou no conceito de vida animalesca, como se confirma no Srimad Bhagavatam yasyatma-buddhi-kunapetri-dhatu-ke saeva-gokara. Todo membro da sociedade humana deve entender claramente as instruções do Bhagavad Gita, pois somente dessa maneira alguém pode elevar-se à plataforma espiritual e automaticamente abandonar o conhecimento falso e ilusório através do qual se pensa eu sou este corpo e tudo que se refere a este corpo é meu. Aham Mameti Deve-se imediatamente rejeitar esta concepção canina. Todos devem estar preparados para entender a alma espiritual e o Espírito Supremo, Deus, que estão eternamente relacionados. Assim, tendo resolvido todos os problemas da vida, a pessoa pode retornar ao lar, retornar ao Supremo.